Agora eu sei exatamente como andar de skate Vou recomeçar a poder andar de skate Pois eu me lembro de tudo, irmão, andava de skate também O homem quando anda de skate, não anda de skate com ninguém Eu segurei os meus skates, pois eu não queria demonstrar os meus skates